Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento os Srs. Presidentes da Câmara Municipal de Elvas, Dr. Nuno Mocinha, Alandro Al e Borba, o Comendador Rondão Almeida, os 11.486 funcionários e todas e todos os elvenses que estão hoje aqui nas galerias, na defesa do seu hospital e na defesa dos direitos e da dignidade das suas populações no acesso à saúde. Com a petição e o projeto de resolução apresentado pelo PS que aqui hoje se escutem, todos em conjunto, autarcas, Comendador Rui Nabeiro, dicionários, elvenses e subscritores do projeto de resolução pretendem, em nome da sustentabilidade do Hospital de Santa Luzia de Elvas, a reclassificação do serviço de urgência básica para urgência médico-cirúrgica. Pretendem ainda permissão para os doentes dos conselhos próximos, incluindo os conselhos do Distrito de Évora, terem liberdade de escolha para fazer as suas consultas, exames complementares de diagnóstico e de receber os tratamentos e entrenamento no Hospital de Santa Luzia. Neste momento, um dos principais fatores que impede esta unidade hospitalar de cumprir a sua missão natural e de rentabilizar os seus recursos é o facto de estar amarrado à classificação estanque como serviço de urgência básica. Considerada apenas a urgência básica sem especialidades, os recursos já instalados ficarão subaproveitados e, como tal, mais dispendiosos. Desde logo, aumentará o custo com o transporte de doentes, o custo da utilização de outras unidades hospitalares, algumas já sem capacidade real para responder, bem como o custo do recurso a atos médicos em Espanha. O Hospital de Santa Luzia de Elvas só se torna viável do ponto de vista económico-financeiro se for utilizado para a atividade programada. E, para que tal seja possível, importa manter a disponibilidade para os conselhos da área do Distrito de Évora, limítrofos ou com proximidade natural ao Conselho de Elvas. Elvas, Distrito de Porto Alegre e as suas populações têm sido excessivamente penalizados pelas decisões tomadas em matéria de saúde. E deixava aqui um apelo à maioria para contribuir-se de forma clara, inequívoca e decisiva para tornar a emergência básica na tão necessária urgência médica ou cirúrgica e para que as populações desta região, do interior, possam ter liberdade de escolha dentro do seu próprio país. Obrigada. Obrigada.